Dá uma olhada na responsabilidade que o Pedro Jeromel jogou nas mãos do André Balada após ser amarelado na hora de bater um pênalti na final de um Grenal. Se liga no vídeo. Ele me deixou na fria no Grenal, cara. Por quê? Pô, cara. Pô, aquela coisa do Grenal. O Inter nunca foi campeão na arena. Grenal, pô, final, não sei o quê. Pênalti. Final do Gaúcho. É, final do Gaúcho. E aí eu tava batendo os pênaltis, assim, né? Pô, pênalti. Zero a zero o jogo, pô, pênalti no finalzinho. Eu bato o pênalti, perco a disputa dos pênaltis. Aí esquece, né, irmão? Arena lotada, perdi o pênalti. Foi pros pênaltis. E aí eu puxei o Grenal e falei assim, irmão, não tem como eu bater o pênalti de novo na disputa de pênaltis. Vai dar merda? Imagina se eu perco o pênalti aqui, os caras são campeões. Os caras me matam, a torcida aqui, pô. A torcida já pega no meu pé. Se eu perco, ferrou. Aí o Grenal, não, calma, fica tranquilo. Aí eu tô andando, o Renato já virou pra mim e falou assim, vai bater, vai fazer o gol do título. Vai bater, vai fazer o gol. Nem falou assim, como é que tá, não. Ele falou, vai bater, vai fazer o gol do título. Falei, aham, então vamos, né. Foi pro meio do campo. E nisso, tão no meio do campo, cara, chamei o Grenal de novo. Falei, Grenal, o Renato falou, mas não tem como eu bater. Aí o Grenal virou pra mim e falou assim, relaxa, deixa que eu bato. Aí eu, vai bater? Ele falou, deixa que eu bato, fica tranquilo. Eu, ufa, tirei esse peso, né. Aí ficamos naquela reunião, quem vai bater? Aí o Luan não queria bater. Tava naquela fase já sem confiança. Eu falei, pô, bate, Luan. Luan, não, não bato, não quero bater, não vou bater. Luan não quis bater. Aí o Tardelli falou, não, eu bato. Bato primeiro. Aí o Mateuzinho, o Mateus Henrique Volante falou, eu bato segundo. Aí o Cânime, eu bato terceiro, gente. Não, você não! Todos os pilares que você bater, você isolou. Todo mundo, menos você. Não precisa. Você não, é. Obrigado pela coragem, mas fica aí. Obrigado pela coragem, mas... Você não, você não. Vamos ver outro, vamos ver outro. O Cânime não pode. Não, não, não. Aí o Gerabel falou assim, não, beleza. Calma. Aí o Michel Volante, que teve aqui, falou, não, eu bato. Aí beleza. E nisso aí, o cara do Inter saiu, bateu, perdeu. Aí o Tardelli bateu, fez. Aí o cara do Inter foi, perdeu. Aí o Matheus Henrique bate e faz. Já 2x0. 2x0. Aí o Michel vai bater, perde, cara. E aí tá indo o Nico Lopes, assim, né, andando. E o Nico Lopes voando, né? É, sim, sim. Aí nisso que o Nico Lopes sai... A gente aqui abraçado, o Gerabel abraçado. Nisso que o Nico Lopes sai andando assim. O Gerabel olhou pra mim e falou assim... Pô, André, acho que eu não consigo bater, não. Falei, irmão, vamos fazer o seguinte? Se ele perder, eu bato. Aí ele falou, não, então tá tranquilo. Aí nisso o Nico Lopes bate e perde. Não era o que ele perdeu? O Gerabel me jogou no pênalti. Vai, vai, vai. Mas tu não tem risco, falar... Eu saí com a amarela. Olhei, já não tinha mais. Era ele, né? Aí eu bati, fiz o gol. Campeão. Cheguei no vestiário e falei, e aí, Gerabel? Me deixou na mão, né, cara? Pô. Aí ele falou, pô, André, vou te falar. O Nico Lopes saiu andando tão confiante, cara. Que não dava pra mim bater, não, irmão. Ele ia fazer alguma merda certa. Pô, e na minha cabeça era aí, minha família toda lá no camarote, cara. Pô, a Grenal, o Inter nunca ganhou. Pô, já pensou seu perco ali, cara? Eu não consigo nem sair, pô. Primeira vez, ficar marcado na história. Sim, sim. Cara, eu não quero ser marcado nisso, não. Pelo amor de Deus, cara. E aí, o que você achou dessa resenha do André Balada? O Pedro Jeromel foi amarelão ou não foi? Comenta aqui embaixo e não se deixa de se inscrever no canal.